Algumas pessoas entre nós escondem segredos sombrios profundamente em suas mentes. Carregam o peso de sua traição, mas hesitam em expressá-la em voz alta. No obscuro cenário de sua vida, Kendra compartilha como sua vida foi destruída por sua traição. E como sua própria irmã interveio para dar os golpes finais, golpes dos quais não há volta. Realmente não sei por onde começar. Serei completamente honesta, já que você nunca saberá quem realmente sou. Estou prestes a compartilhar meu maior arrependimento na vida e como isso me destruiu. A razão para isso é na esperança de limpar minha alma encontrando alívio ao compartilhar. Eu sei que as pessoas vão julgar assim que eu confessar que traí meu marido, mas você sabe, a questão é que nem sempre é tão simples ou preto no branco como parece. Pode ser algo muito mais complexo do que apenas traços positivos, emoções ou sentimentos que todos queremos mostrar a nós mesmos como santos. Mas, lá no fundo, todos nós cometemos ações lamentáveis que podem ter sido expostas até agora ou ainda estão escondidas, dependendo da nossa sorte e da gravidade dos nossos atos. Tudo que quero dizer é que o lado escuro existe em todos nós, não obstante, aqui está. Sou uma mulher de 32 anos, me casei com o amor da minha vida, Mark, há um ano. Ele tem 35 anos. Mark e eu nos conhecemos há muitos anos, mas namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. Fomos apresentados em uma festa de amigos em comum quando eu estava no último ano da faculdade. Nós dois gostamos da companhia um do outro e mantivemos contato. Embora Mark parecesse estar realmente interessado em mim desde o nosso primeiro encontro, eu não era a vida toda. Eu sei que isso pode soar meio ruim, mas é a verdade. Agora, vou entrar na verdade mais crua, e pode parecer pior, mas tenha em mente que quero me abrir completamente aqui. Veja, eu sempre fui academicamente forte, com uma personalidade encantadora, as pessoas costumavam dizer isso, por isso eu era frequentemente chamada de a beleza com o cérebro no meu círculo familiar. Crescendo, eu era uma criança extrovertida super confiante, sempre disposta a expressar minha opinião aos adultos. Isso entretinha a maioria deles, pelo menos. Agora, aqui está o meu oposto, tenho uma irmã mais nova, M, de 29 anos, que, em termos de personalidade, sempre parecia calma, sonhadora e entediante, até para mim. Pelo menos ela não se destacava na escola e tocava esse instrumento tipo flauta. Lembro-me de ter que suportar as práticas dela nas noites de terça-feira e nos fins de semana ocasionais durante o ensino médio. Antes que você me pinte como a líder de torcida de Hollywood que gosta de intimidar a irmã mais nova, não era assim. Eu era atlética, gostava de correr, mas não corria competitivamente. Não estou sendo intencionalmente má aqui, apenas pintando um quadro verdadeiro para você, em um contraste acentuado como esse. Minha família e parentes mais velhos pareciam naturalmente direcionar seus elogios positivos para mim enquanto cresciamos. O foco da atenção, e portanto, o favoritismo, estava principalmente em mim. Então, eu sempre fui a estrela da minha família durante a nossa infância. Para não mentir, eu gostava desse status. Talvez esse tenha sido o motivo de Amy e eu nunca termos nos dado bem. Nunca compartilhamos o vínculo fraternal que os irmãos geralmente têm. Não sei quem é o culpado, não importa, é assim que é. No entanto, à medida que crescemos, notei que o holofote em mim diminuiu ligeiramente quando Amy se tornou mais presente nos assuntos familiares. Aparentemente, ela ia a todos os jogos de beisebol do nosso sobrinho, juntava-se a nossa sobrinha mais nova para as aulas de natação ou ajudava os avós com compras e visitas aos fins de semana para ajudar no jardim. Não me importava, pois ela obviamente tinha suas próprias conexões com os membros da nossa família, mas nós nunca compartilhamos momentos como esse. Então, a primeira vez que ouvi nossa família fazendo piadas durante um jantar sobre como ela abençoava a todos com sua bondade aleatória e natural, foi perturbador para mim. Depois de um tempo, comecei a notar mais isso. Ninguém estava fascinado pelas minhas conquistas ou me elogiava por ser bonita quando me viam, como costumavam fazer. Pode soar estranho para alguns de vocês, mas vocês têm que entender que eu adorava essas coisas da minha família. Era realmente importante para mim. Ninguém sequer usava o apelido que o vovô me deu. Não é o apelido real, mas é parecido com o gênio bonita, então comecei a odiá-la. Fiquei cada vez mais invejosa quando os parentes gradualmente começaram a se aproximar mais do lado da Amy. Eu dei o meu melhor para manter minha aura, tudo o que eu fazia, cada decisão que tomava, queria ter certeza de que isso me faria brilhar mais do que a Amy. Ingressei em um curso de direito e me estabeleci como assistente jurídica, futura advogada, enquanto a Amy se juntou a uma creche depois de se formar, porque amava crianças. Além disso, saí de casa e fui morar em uma república para estudar direito, enquanto a Amy optou por ficar com nossos pais. Claro, ganhei pontos ao escolher minha carreira, mas eventualmente ela se aproximou dos meus pais, pois estava morando com eles e cuidando deles. Isso foi basicamente a equação entre eu e minha irmã. Priorizei minha independência porque me dava a liberdade de fazer o que quisesse. Queria viver uma vida livre, e morar sozinha me mostrava como uma mulher forte e independente, ganhando respeito entre a minha família e parentes, capaz de trazer dinheiro para casa. Durante a faculdade, recebia muita atenção masculina. Voltando à história de Mark, quando ele mostrou interesse em mim durante o nosso primeiro encontro, eu não levei a sério, pois estava prestes a me formar, com a vida toda à minha frente. Continuamos em contato e falávamos ocasionalmente, mas ambos estávamos saindo com outras pessoas naquela época. No meu aniversário de 28 anos, meus amigos organizaram uma festa para mim, e coincidentemente, Mark foi convidado por nossos amigos em comum. Ele brincou perguntando se eu estava solteira, e em resposta, perguntei a ele se também estava solteiro. Descobrimos que ambos estávamos na mesma situação naquele momento. Isso se tornou um ponto de virada em nosso relacionamento, pois ambos tínhamos explorado pessoas o suficiente naquela época. Eu estava particularmente pronta para um relacionamento sério, e decidimos dar uma chance um ao outro, começando a namorar. Mark era o homem de quem realmente me apaixonei. Ele era charmoso, bonito, atencioso e tudo o que uma mulher deseja em seu homem. Quando começamos a namorar, ele havia deixado o emprego e estava trabalhando para estabelecer seu próprio negócio. Me lembro de como ele estava determinado com seus planos, e eu podia ver isso em seus olhos enquanto ele falava sobre eles. Eu realmente amava o fato de ele ser muito ocupado no trabalho, mas conseguia compensar sua ausência com seus gestos românticos exagerados. Acredito que isso também foi uma das razões pelas quais nosso relacionamento prosperou, porque ele me dava muito espaço, o que outros homens não faziam. Depois de namorarmos por três anos, nos casamos em um casamento no campo dos sonhos. Era um dia ensolarado e bonito, e eu nunca vou esquecer o momento em que vi o Mark de terno de casamento. Me apaixonei por ele novamente. Ambos os lados de nossas famílias e amigos estavam presentes, torcendo por nós. Lembro-me de ver a Amy sentada lá, feliz, torcendo por mim. Durante o jantar, houve um momento que ficou comigo até hoje. Pode parecer algo trivial, mas no contexto da minha vida, não é. Quando alguém a questionou, brincando, sobre sua vida amorosa e se ela tinha um relacionamento secreto, ela respondeu com um rosto triste que ainda não tinha encontrado ninguém especial, pelo que eu sabia e lembrava. Ela nunca teve um namorado ou alguém que a amasse romanticamente. Vi como ela disse isso, e quando suspirou aliviada, olhou para mim. Eu não senti pena dela. Senti felicidade por ser mais sortuda do que ela em termos de amor. Casamento, eu deixei o meu emprego em tempo integral e trabalhei como assistente jurídica em meio período para um escritório de advocacia. Mesmo sendo um emprego de meio período, o salário era decente devido à minha experiência e boa formação. Além disso, eu continuava estudando para me tornar advogada e estava buscando passar no exame da ordem. Eu ganhava dinheiro o suficiente, tinha tempo para viajar e aproveitar a minha liberdade, enquanto Mark ficava mais ocupado estabelecendo o seu negócio. Ele queria ter um bebê, e estava trabalhando duro para estabilizar o seu negócio. Eu nunca quis um filho, mas também nunca confrontei o Mark sobre isso, porque isso teria levado a uma séria discussão entre nós. Ele é intransigente em algumas áreas da vida, incluindo o desejo de ser pai. Além disso, sabia que levaria alguns anos para o Mark se estabelecer em sua carreira e fazer um nome para si mesmo. Até lá, eu tinha tempo suficiente para pensar sobre isso, mas tenho que admitir que já tinha decidido em particular ter essa discussão quando o Mark estivesse financeiramente pronto. O Mark estava ocupado com o trabalho alcançado dele, então, no final das contas, tive que contar com minhas amigas para sair e viajar. Eu estava acostumada com a ética de trabalho dele antes do casamento, mas comecei a fazer muitas viagens com amigas depois de três meses de casados. Mark nunca se opus a isso porque estava ocupado demais e sem dinheiro para me dar seu tempo e dinheiro. Em uma dessas viagens, encontrei meu antigo amigo Eric. Eric tinha 33 anos, costumávamos correr na pista durante a faculdade. Ele era bonito, com um físico-atlética, o que costumava atrair muita atenção das mulheres nos meus dias de faculdade. Tínhamos nada mais do que amizade naquela época, porque ele era admirado e perseguido por muitas garotas, e eu nunca fui uma caçadora. Quando nos encontramos na viagem, ele havia amadurecido bastante, o que o deixou mais charmoso e bonito. Não vou aprofundar muito nessa parte, mas não consegui resistir. Acabei na cama dele. Pensei que fosse algo único, mas aquela noite foi tão emocionante que não consegui me conter. Acabamos passando a maior parte do tempo juntos na viagem. Eu meio que deixei minhas amigas no meio do caminho. Após a viagem, pensei que ele seguiria em frente e eu também, mas alguns dias depois da viagem, recebi uma mensagem dele dizendo que estava com saudades. Ele sabia que eu era casada e eu sabia que ele não estava levando isso a sério, então era um acordo perfeito para nós. Logo comecei a encontrá-lo em seu apartamento três a quatro vezes por semana. Encarávamos aquilo como um prazer temporário, uma aventura que poderia ficar entediante depois de um tempo, então aceitamos que continuaríamos até que a empolgação acabasse. Mas depois de um tempo, não foi como planejado. Eventualmente, percebi que as regras de vida dele eram muito parecidas com as minhas, e nós dois ficamos emocionalmente ligados. Fui fazer uma viagem com uma amiga, mas, na realidade, fui com o Eric. Depois disso, fui à casa dele com mais frequência, quase sentindo que estava vivendo com o Mark e o Eric ao mesmo tempo. Eu meio que vivia uma vida dupla. O Mark estava frequentemente ocupado com seu negócio, saía cedo de casa e voltava tarde. Eu tinha tempo suficiente durante o dia, após o meu trabalho de meio período. Eric trabalhava como treinador físico, então ele também tinha muito tempo livre para mim. Nos envolvemos tanto um com o outro que esquecemos que um mundo fora dos nossos dois corpos existia. Foi um relacionamento tão apaixonado e em êxtase que não conseguíamos tirar as mãos um do outro. Tudo correu bem por seis meses, até que a minha irmã e me descobriu. Era o meu primeiro aniversário de casamento. Voltei do trabalho e encontrei uma bela surpresa preparada pelo Mark em casa. Ele tirou um dia de folga do trabalho, decorou a casa com as minhas flores favoritas, assou meu bolo favorito e comprou presentes caros que eu estava de olho há muito tempo. Me senti muito especial. Passamos um tempo de qualidade juntos, mas, de repente, o Mark recebeu uma ligação de um investidor dizendo que algo urgente precisava ser resolvido e ele teve que correr para o trabalho. Ele me assegurou que estaria de volta em algumas horas, mas eu fiquei chateada. Fiquei triste por ele ter me deixado sozinha até mesmo no nosso aniversário. O que fiz em seguida foi algo que nunca havia feito antes, mas parecia tão natural fazê-lo. Liguei para o Eric e o chamei para minha casa. Foi a primeira vez que o chamei para minha casa. Eu estava me sentindo para baixo e o Eric era o melhor em me animar. No meio de tudo, a Amy entrou com um bolo para nos surpreender. Fiquei chocada ao vê-la, porque a porta estava trancada e ela não deveria ter a chave. Ela ficou congelada ao me ver com o Eric. Eric se vestiu apressadamente e saiu de casa sem dizer uma palavra para mim ou para Amy. Amy foi para a sala de estar e apenas se sentou lá, aparentemente esperando por uma explicação. Depois que o Eric saiu, passei por onde ela estava e saí de casa. A Amy se juntou a mim do lado de fora e estava claramente furiosa comigo, porque ela e o resto da minha família amavam o Mark. Pude perceber que ela se sentiu traída também. O que fiz em seguida é o motivo pelo qual estou aqui. Preciso confessar, mas só posso fazê-lo anonimamente. Não tive outra escolha a não ser me fazer de vítima. Chorei no ombro da Amy e disse que me sentia sozinha mesmo depois de casar porque o Mark estava sempre ocupado. Acrescentei que me senti terrível quando o Mark me deixou sozinha em casa no nosso aniversário, então contratei alguém para me animar. Asegurei a ela que foi apenas uma vez e não havia sentimentos envolvidos, porque o cara estava prestando um serviço pago. Enquanto confessava isso a ela, vi que ela acreditava em todas as minhas mentiras e ficou empática comigo. Ela me abraçou e me disse que o Mark se sentiu culpado por me deixar sozinha novamente, então pediu a Amy que me fazesse companhia até ele voltar. Amy parou no escritório do Mark para pegar a chave reserva da casa para poder me surpreender. Ela me disse que entendia que era difícil lidar com a solidão, porque ela também havia passado pela mesma situação, já que não tinha um namorado. Ela me deu uma palestra sobre moral e valores familiares. Eu disse a ela que tinha acontecido apenas uma vez e que já me sentia culpada por isso. Então, ela me pediu para confessar ao Mark e disse que o faria no momento e lugar certos, e pediu para que não contasse a ninguém. Ela prometeu que manteria segredo. Eu sabia que ela manteria o segredo, pois a conheço desde a infância. Continuamos conversando por quase três horas. Mark chegou em casa depois disso, e passamos o resto do dia normalmente, embora a Amy não estivesse confortável. Ela não disse nada e saiu logo depois. Mark chegou em casa dizendo que queria nos dar privacidade, mas eu sabia que ela estava sufocando por dentro com o peso do meu segredo. Eu não sei o que a desencadeou, mas ela foi para as redes sociais e vasculhou minha lista de amigos para encontrar a história do meu parceiro de traição. Ela descobriu o que era e que não era o que eu disse que ele era e que ele era meu antigo amigo. Como eu sei disso? Ela me ligou no dia seguinte e me confrontou sobre a investigação dela. Eu fiquei tão frustrada com a intromissão dela que gritei com ela e a avisei para ficar fora do meu caminho. Ela permaneceu calma sob minha pressão, mas sutilmente me ameaçou a confessar minha traição ao Mark, ou então ela o faria. Ameacei abertamente que destruiria a vida dela se ela contasse. Lembrei a ela que nossos pais sempre estariam do meu lado, e ela sabia que não seria difícil para mim virar o jogo contra ela. Eu já fiz isso muitas vezes no passado, onde ela foi punida pelos crimes que cometi. Ela me conhecia muito bem, sabia que eu era manipuladora e enganosa. Usei minha beleza e inteligência no lugar certo e com as pessoas certas. Disse a ela que ela não podia me chantagear e que eu poderia destruí-la sem perder o sono por isso. Então, ameacei que expor minha traição prejudicaria o Mark, nossos pais e avós, por isso era melhor que ela esquecesse. Disse a ela que, se minha traição fosse descoberta, ela seria responsável pela ruína que eu traria para a vida de todos. Terminei a ameaça garantindo que estava disposta a ir além. Ela não respondeu e desligou a ligação. Passaram-se alguns meses desde então. Amy ocasionalmente me envia mensagens me dando sermões sobre como ser uma parceira fiel, enviando-me artigos sobre lidar com adultério dentro do casamento e que eu deveria confessar a Mark sobre minha traição, mas eu sempre respondo com um emoji de fogo. Ela sabe o que quero dizer com isso. Às vezes, a manipulo emocionalmente, repetindo que é algo que só ela tem controle, então, se ela não deixar de lado, será ela que machucará a todos. Na última vez que ela me visitou, ela me disse que se sentia sufocada ao ver que eu estava traindo Mark e que a pobre alma não tinha ideia. Fiquei tão furiosa com ela, não sei por que diabos ela estava sendo intrometida na minha vida. Fiquei tão agitada que ela não entendeu a mensagem e ousou trazer o assunto à tona na minha frente. Fui um passo adiante e disse a ela na cara que ainda estava tendo um caso muito apaixonado com o Eric e que ela poderia fazer o que quisesse, mas ninguém acreditaria nela. Ela sabe que seus apelos estão caindo em ouvidos surdos. Mas Amy, sendo a gentil Amy, continua a me irritar. Eu a odeio por se intrometer na minha vida. Eu a odeio até o âmago. Não quero seus conselhos. Ela, que nunca encontrou amor em sua vida, é a pessoa menos qualificada para me dar lições sobre amor e relacionamentos. Quero me libertar da interferência dela. Estou em uma situação muito crítica. Hoje de manhã, enquanto eu estava no trabalho, recebi uma ligação de Amy, na qual eu podia ouvir Amy e Mark conversando entre eles. Amy me disse que a chamada estava no viva voz e Mark estava com ela. Eu corri para um elevador vazio, porque sabia o que estava prestes a acontecer. Amy disse que havia contado a Mark tudo sobre meu caso. Comecei a gritar na ligação, dizendo que tudo era uma mentira. Ela continuou pedindo desculpas a Mark por manter meu segredo por dois meses e chorou profundamente. Ela até pediu desculpas a mim, dizendo que não podia mais carregar o peso do meu segredo. Eu pedi a eles para voltarem para casa ou me dizerem onde estavam, para que eu pudesse explicar, mas eu podia sentir que eles não estavam me ouvindo. Parecia que Mark estava consolando Amy. Meus gritos e choros caíram em ouvidos mocos. Eu só consegui ouvi-lo soluçar, e alguns minutos depois, passos se aproximaram do telefone e a chamada foi desconectada. Meu coração afundou. Tentei ligar para eles várias vezes, mas nenhum deles atendeu. Depois de um tempo, os dois celulares deles estavam inacessíveis. Corri para o escritório de Mark para descobrir que ele não foi ao trabalho hoje. Liguei para minha mãe para checar sobre Amy e fiquei sabendo que ela também não estava em casa. Minha mãe disse que Amy havia informado a eles que chegaria em casa tarde. Sim, ela é uma filha exemplar que mantém nossos pais atualizados sobre sua rotina. Portanto, estou esperando que Mark chegue em casa até tarde da noite. À medida que o tempo passa, estou ficando inquieta. Por isso, estou atualizando isso aqui para acalmar meus nervos. Não sei que informações Amy deu a Mark e como ele vai lidar com isso. Vai fazer cerca de dois anos desde aquele dia D. Ao ler a minha última atualização, lembro-me de como minha situação era terrível naquele dia, procurando por Mark e Amy em toda a cidade, e não conseguindo encontrar nenhum dos dois. Para me distrair, cozinhei para Mark. Enquanto cozinhava, pensei em centenas de maneiras de convencer Mark da minha verdade. Lembro-me de quando Mark chegou às 22 horas. Corri até ele e o abracei, chorando profundamente. Disse a ele que tudo o que me havia dito era uma mentira e que eu poderia explicar tudo. Ele ficou lá parado, com o rosto sério, então ele me mostrou as capturas de tela de todas as conversas que tive com Amy, como ela havia implorado para que eu confessasse a Mark sobre a traição e como eu havia chantageado para manter meu segredo. Eu não a chantageei diretamente, mas a ameacei. Ela foi gentil ao dizer que era chantagem, mas então veio o que eu nunca esperava. Fiquei sem palavras quando Mark me mostrou as fotografias de Eric e eu em um estado íntimo e comprometedor. Ao ver o ângulo das fotos, percebi que, quando Amy entrou em minha casa no nosso aniversário, ela nos viu, a mim e a Eric, pela janela do nosso quarto, que dava para o corredor. Ela realmente tirou fotos antes de entrar no quarto. Portanto, o choque ao entrar foi apenas fingimento. Ela poderia simplesmente ter saído de casa e voltado mais tarde, mas não, ela queria o seu momento dramático. Com essa evidência, eu mal tinha algo para me defender. Continuei dizendo que era apenas físico, sem emoções envolvidas, e que fiz isso porque estava solitária com as constantes ausências de Mark. Intlorei e implorei por perdão a Mark. Foi a primeira vez que implorei a alguém, e isso esmagou meu ego em pedaços. Eu sabia que não merecia aquele tratamento, mas implorei a ele porque eu amava. Mark permaneceu em silêncio até finalmente dizer algo. Ele disse que acreditaria em mim se eu deixasse ver a conversa entre mim e Eric. Cheque mate. Mais um golpe no estômago. Fui pega em flagrante, porque não era apenas físico, eu estava profundamente emocionalmente envolvida com Eric. Confessamos nosso amor e desejo mútuo todos os dias. Eu sabia que Mark desmaiaria ao ver aquelas mensagens, então desisti da minha defesa quando ele insistiu. Entreguei o telefone a ele, e ele percorreu algumas conversas e descobriu a verdadeira gravidade da minha traição. Se fosse qualquer outro homem, ele teria ficado agressivo ou violento, mas Mark era um cavaleiro. Ele se sentou à mesa de jantar, atordoado. Tentei servir comida para ele, mas ele se recusou a comer. Prometi que faria de tudo para consertar nosso casamento. Ele não falou por uma hora inteira, apenas ficou olhando para o celular, rolando pelas capturas de tela das conversas que eu tive com ele, como se estivesse preso em um loop. Enquanto isso, fiz o meu melhor para convencê-lo de que poderíamos recomeçar. Do nada, ele falou. Ele disse que tomou sua decisão e estava entrando com o pedido de divórcio. Entoarei com ele, mas eventualmente percebi que Mark era extremamente ponderado em suas palavras e ações. Se ele tomou uma decisão, pensou milhares de vezes nas vantagens e desvantagens, e uma vez decidido, não importa o que eu fizesse, ele não mudaria. Ele me disse para ficar em casa enquanto ele sairia. Fiquei parada, vendo-o embalar suas coisas e deixar a casa. Tentei de tudo para impedi-lo. Não podia acreditar que ele estava indo embora. Disse a ele que poderíamos ter nosso filho e que seria a melhor coisa de nossas vidas. Mostrei a ele a vida dos sonhos que poderíamos ter juntos com nossos filhos, mas ele não escutou. Segurei seus braços e pernas para impedi-lo, mas ele não parou. Depois que Mark saiu naquela noite, a porta se fechou de uma forma que eu nunca imaginaria. Sentia como se tivesse sido empurrada para um buraco de abandono. Não consigo explicar de outra maneira. O silêncio da casa me assombrou. Percebi como meu casamento era belo e como o arruinei, dando-o como certo. Eu me amaldiçoei por trocar minha vida estável e meu ótimo casamento por alguns prazeres baratos. As próximas semanas foram um verdadeiro pesadelo para mim, e eu acabei parecendo um zumbi. Parei de sair e de encontrar qualquer pessoa. Eric me ligou várias vezes, mas o bloqueei sem dar nenhuma explicação. Eventualmente, meus pais descobriram meu divórcio e o motivo por trás dele. Não, Mark não contou a eles. Eu tive que informar meus pais sobre o divórcio, fui forçada, porque precisava de um sistema de apoio. Sabia que não poderia passar por isso sozinha, e aconteça o que acontecer, meus pais sempre estariam do meu lado. Quando eles souberam que traiu Mark, ficaram zangados comigo, porque amavam Mark. Ele desfrutava de uma excelente reputação dentro da minha família e era muito amado por todos. Eles sentiram vergonha de que a filha mais velha pudesse fazer algo tão vergonhoso. Mas, eventualmente, usei minhas lágrimas para convencê-los de que foi um erro inocente único nas horas de solidão, e eles me perdoaram. Até minha mãe ficou na minha casa por algumas semanas para me apoiar, porque tinha medo do quão terrível eu parecia, e eles não poderiam me deixar viver na miséria. Surpreendentemente, eles não sabiam que ele sabia disso e que eu a tinha chantageado ou ameaçado para manter segredo. Eu também nunca contei a ele sobre essa parte. Enquanto isso, Mark entrou com o pedido de divórcio e me deu voluntariamente metade de seus pertences na casa, o que era mais do que eu merecia. Ele alugou um apartamento barato, e como era de se esperar, trabalhou extensivamente em seu negócio. Claro, eu não esperava que ele fizesse outra coisa. Eu sabia que ele estava usando o trabalho para lidar com nossa separação. Eu estava fazendo o mesmo. Demorou algum tempo, mas recuperei um pouco do meu antigo eu. Comecei a trabalhar como advogada em tempo integral e me mantive ocupada no trabalho. No entanto, ainda não conseguia seguir em frente. Orei todos os dias na esperança de que de alguma forma esbarrasse em Mark e ele me levasse de volta. Pensava nele todos os dias e no que fiz a ele, a nós. Não conseguia deixá-lo ir. Era terrível e isso me causava ainda mais estresse do que meu trabalho. Mantinha a esperança de que ele ainda me amasse e tivesse me perdoado até agora. Queria ligar para ele, mas nunca tive coragem de fazê-lo. Agora, pelo motivo que me trouxe de volta para escrever minha história. Na semana passada, visitei a casa dos meus pais, mas eles estavam fora para um casamento. Amy estava em casa sozinha. Senti-me constrangida e queria sair, mas Amy insistiu para que eu ficasse por algum tempo. Evitei Amy nos últimos dois anos, e esse foi nosso primeiro confronto direto desde que ela expôs meu caso. Ela me perguntou se eu queria alguma coisa para beber, mas eu não queria nada, esperando que conversássemos amenidades e eu pudesse partir. Mas eu sabia que não poderia. Depois de insistir da maneira que ela fez, ela entrou na sala segurando duas bebidas e me deu uma. Tudo o que ela faz por mim, com bondade, dói ainda mais do que antes, não importa o quão pequeno seja o gesto. Olhei nos olhos dela e perguntei diretamente porque ela não havia contado aos nossos pais sobre o fato de eu tê-la chantageado. Quando fiz essa pergunta, pude sentir a tensão no ambiente, pois essa pergunta estava me perturbando há muito tempo. Para minha surpresa, ela veio em minha direção e me abraçou. Acho que ela também estava com o coração pesado. Ela me pediu desculpas por expor a verdade a Mark. Ela disse que me amava e nunca me machucaria, e é por isso que nunca contou aos nossos pais sobre as ameaças que eu havia feito. A maneira como ela respondeu mostrou que ela ficou surpresa que eu tivesse que perguntar, pois ela pensava que eu já sabia que ela não faria. Ela confessou que, quando confrontou Mark sobre meu caso, ele não acreditou nela, então ela teve que mostrar todas as mensagens ameaçadoras e fotografias para provar seu ponto. Ela continuou dizendo que me amava e que nunca me machucaria. Suas lágrimas me deixaram arrependida por odiá-la. Ela não sabia, e o tempo todo ela protegeu minha reputação diante dos nossos pais. Quando percebi isso, vi minha irmã diante de mim e como sempre fomos irmãs. Senti como fui horrível com ela e como foi fácil para mim apagar a chama dela quando crescíamos. Minhas pernas enfraqueceram quando pedi desculpas a ela. Comecei a chorar desesperadamente, repetindo o quanto lamentava, enquanto sentia que precisava me desculpar por tudo. Ela não sabia o que estava se passando na minha mente. Ela disse que eu não precisava pedir desculpas a ela, em vez disso, deveria pedir desculpas a Mark, porque eu machuquei profundamente. Eu sabia que o tinha machucado, sabia que tinha arruinado o meu casamento. Em meus devaneios, podíamos ficar juntos novamente, mas, para falar com ele de verdade, o que eu poderia dizer para consertar tudo? Passaram-se apenas 4 meses desde a minha última atualização, na qual eu estava cantando louvores à minha querida irmã Amy. Logo após aquela postagem, descobri algo sombrio que abalou minhas estruturas e me lançou no poço da depressão, onde eu estava durante o meu divórcio. Mark e Amy estavam namorando um ao outro. Sempre desconfiei das intenções dela ao compartilhar as fotos com Mark, aquelas de mim e Eric sendo íntimos. Se ela fosse tão pura e genuína, nunca teria tirado essas fotos de mim com Eric. Ela teve que parar, avaliar a situação, e em seguida, decidir tirar fotos para seu próprio ganho pessoal. Ela era definitivamente dissimulada. Por que penso assim? Pela forma como ela agiu, surpresa ao entrar no quarto, embora já nos tivesse visto pela janela e até tirado seu telefone para adicionar imagens à sua coleção. Sempre soube que ela era uma dissimulada. Após o meu confronto com Amy quatro meses atrás, comecei a visitar meus pais com mais frequência porque achei que todos haviam superado o capítulo de Mark. Eu estava completamente errada. Todos estavam, de fato, em contato com Mark o tempo todo. A verdade é que ninguém mencionou seu nome na minha frente. Gradualmente, fiquei sabendo que Mark estava indo muito bem no trabalho e que seu negócio estava prosperando. Ele frequentemente visitava meus pais, mas eles nunca me disseram. Ele sempre foi gentil e amável com meus pais. Fui uma tola por levar essa informação de forma positiva, achando que ainda tinha uma chance. Pensei que talvez Mark tivesse a intenção de se reconciliar comigo. Eu estava muito envergonhada e envergonhada demais para perguntar diretamente a meus pais sobre sua próxima visita, então visitei meus pais de propósito a cada dois ou três dias, esperando encontrá-lo um dia. Depois de algumas semanas tentando, finalmente encontrei Mark jantando com meus pais. Aproveitei a oportunidade para falar com ele. Ele foi gentil e cortês comigo, perguntando como eu estava e sobre meu trabalho. Percebi que ele estava agindo de maneira diferente, estava evitando qualquer contato visual real comigo ou prolongar a conversa comigo. Não conseguia entender o motivo de ele estar tão desconfortável ao falar comigo. Após o jantar, quando ele foi lavar as mãos, aproveitei a oportunidade para segui-lo, esta era a minha chance de ficar a sós com ele e reacender nosso relacionamento. Tentei tocar em seu braço, mas ele recuou do meu toque. Tentei abraçá-lo, mas ele afastou os braços para criar espaço entre nós. Então, ele me disse na cara que a reconciliação nunca estaria na mesa e que ele havia seguido em frente. Ele quase deixou escapar que já estava namorando alguém. Fiquei arrasada, pois estava solteira e não conseguia superá-lo, mas ele já havia seguido em frente com tanta facilidade e já estava namorando alguém. Realmente fiquei sabendo que esse alguém era ninguém menos que minha querida irmã Emy, e pior ainda, toda a minha família sabia disso. Após o jantar, continuei incomodando minha mãe para me ajudar a reconciliar com Mark, mas ela me pediu para seguir em frente e encontrar um homem adequado para mim. Quando fiquei teimosa, ela me disse que Emy e Mark estavam saindo um com o outro. Eles se aproximaram apenas seis meses após o nosso divórcio. Essas palavras me deixaram doente, profundamente doente, do estômago à garganta. Fiquei arrasada. A última coisa que eu queria testemunhar em minha vida era Emy ao lado de Mark. Desmoronei. O prazer que encheu a sala ao mesmo tempo quebrou minha alma em pedaços. Minha garganta se fechou e eu não conseguia engolir, mesmo que tentasse. Me desculpei e fui para o quarto dos meus pais, onde desabei em lágrimas. Emy notou minha ausência e me seguiu para dentro do quarto. Ela disse que sentia muito, que aquilo tinha me machucado e tentou me abraçar. Empurrei ela, dizendo para tirar a máscara de bondade na minha frente. Disse a ela que estava namorando Mark apenas para se vingar de tudo o que fiz a ela quando criança. Ela não disse nada, mas continuou me encarando com olhos frios. Continuei acusando-a de roubar meu marido e manipular a família contra mim. Disse a ela que, se suas intenções fossem tão genuínas, por que ela me fotografou durante o ato com Eric e por que agiu chocada ao entrar no quarto, quando já nos tinha visto. Foi a primeira vez que vi verdadeira frieza em seus olhos. Ela disse que amava Mark e que o relacionamento deles era baseado em lealdade pura, e não em vingança contra mim. Ela disse que nem ela nem Mark eram vingativos e maliciosos como eu. Ela acrescentou que me amava e nunca quis me machucar. Sei que se passaram dois anos desde a minha última atualização, e a maioria das pessoas teria esquecido e seguido em frente. No entanto, veja, estou presa nesta situação, incapaz de dar sequer um passo adiante. Em vez disso, sou puxada para baixo pelo meu passado toda vez que tento seguir em frente. Se Amy e Mark esfregando seu amor e sucesso na minha cara não fossem o suficiente, acordei com uma enxurrada de notificações e mensagens de parabéns nos grupos de chat da minha família um dia. Mark havia proposto a Amy um local exótico no exterior, à beira da praia, e todos estavam encantados com as fotos hipnotizantes desse momento especial. Mark havia contratado um fotógrafo profissional para capturar o momento, e ficou surreal, como se saído de um filme. Enquanto toda a família e parentes estavam enviando boas vibrações, eu simplesmente não conseguia suportar vê-los felizes. Foi a gota d'água para mim. Eu disse a eles no grupo de chat para viverem suas vidas juntos e sair do grupo. Isso enfureceu meu pai, que mais tarde me repreendeu por meu comportamento imaturo. Ele ameaçou me cortar de sua vida. Ele já estava envergonhado por eu ter me tornado o assunto de fofocas da família, trazendo desonra aos meus pais, e meu comportamento no grupo só aumentou sua raiva. A questão é que todos estão tão preocupados com o amor deles, com o sucesso deles, com a felicidade deles, mas ninguém se preocupa com a minha felicidade, com a minha paz mental ou com o modo como estou lidando com esse trauma. Às vezes, os traidores também são vítimas, e as mais solitárias, porque ninguém entende o ponto de vista deles. O casamento deles virou o assunto de nossa roda social, pois Mark e Emil planejaram meticulosamente, detalhe por detalhe, com um casamento no exterior à beira da praia, os melhores planejadores de casamento, as melhores fotografias, ensaios pré-casamento e o que mais você possa imaginar. As pessoas estavam extasiadas com o casamento deles. Fiquei feliz por ter saído do grupo de chat, porque as conversas detalhadas teriam me sufocado. Descobri todos esses detalhes por meio do convite por e-mail, no qual os nomes desses renomados planejadores de casamento e fotógrafos eram exibidos em exageração. Decidi que não compareceria ao casamento, pois simplesmente não conseguia. No entanto, minha mãe insistiu para que eu fosse, argumentando que minha ausência levantaria suspeitas e questionaria minha maturidade. Ela disse que nunca me perdoaria e me cortaria de sua vida se eu não fosse ao casamento. Meu pai já tinha agido como se tivesse me renegado parcialmente após eu ter confrontado Mark e Emil no grupo de chat. Digo, como se, porque ele não conversou comigo e nem me olhou depois desse incidente. Mas acredito que seja uma fase e que ele precisa de tempo. Minha mãe era minha única salvação, e eu não podia me dar ao luxo de perdê-la. Duas semanas antes do casamento, decidi que compareceria. Não sinto a necessidade de detalhar minha parte no casamento, pois foi mínima, e mesmo assim foi difícil o suficiente. Portanto, vou pular isso. Um momento memorável, saí do casamento no meio da cerimônia, depois de me trancar em um banheiro, porque não conseguia ver o meu homem beijando a noiva feia. Depois do casamento, tentei manter um contato mínimo com qualquer membro da minha família, exceto minha mãe, que costumava me ligar e me visitar regularmente para verificar como eu estava. Ela evitava qualquer conversa envolvendo Amy ou Mark. A vida continuou, e dentro de um ano do casamento deles, fiquei sabendo que Amy deu a luz a um menino. Meu coração doeu com a notícia. O filho de Mark deveria ser meu e não de Amy. Eu deveria dar a luz ao filho de Mark. Embora minha mãe tenha mantido a gravidez de Amy em segredo para mim, a notícia de seu filho chegou até mim de alguma forma. Com essa notícia, minha depressão recidivou, da qual não havia me recuperado completamente. Você deve me odiar por ser tão direta e honesta, mas tente imaginar minha miséria. Tente, pelo menos por um momento, me dar isso. As histórias de sucesso foram jogadas na minha cara uma após a outra, e eu não podia fazer nada a respeito. De estar na parede da fama da minha família, eu me tornei a parede da vergonha. Meu pai me desprezava, e minha mãe de alguma forma estava ao meu lado para que eu começasse a cuidar de mim mesma novamente. Todos olhavam para baixo para mim. Eu não conseguia seguir em frente com o Mark, mesmo após anos após o nosso divórcio. Eu estava indo mal no meu trabalho, meu chefe estava apenas me suportando por causa dos meus registros passados, mas ele me deu o aviso final de que eu precisava me concentrar nos casos e entregar mais qualidade, porque minha negligência estava fazendo meus clientes sofrerem. Era do meu melhor interesse dar um passo atrás, mas eu não tinha que tomar essa decisão. Pouco tempo depois desse aviso final, fui retirada da função de advogada e rebaixada a uma posição de assistente jurídico. Minha terapia não estava funcionando. Minha terapeuta estava prestes a desistir das sessões, pois chegamos a um ponto em que ela não conseguia mais me ajudar. Quem é a vítima aqui? Minha terapeuta disse que a única opção restante era que eu tinha que me reconciliar com Mark e M para ter encerramento e paz. Eu neguei isso de imediato, dizendo que não poderia implorar a eles por perdão, não depois do que ela havia feito comigo. Ela tirou duas opções da minha frente, sofrimento vitalício ou reconciliação. Após ponderar essas opções por muitas semanas, não consegui evitar ir à casa de Mark. Realmente não sei no que estava pensando naquele dia ou como reunir coragem. Simplesmente me vi em pé à porta dele. Hoje eles me receberam com alegria, o que pareceu desonesto. Como eles puderam? Amy estava sentada com o bebê no colo, enquanto Mark preparava uma mamadeira para o bebê. Me senti dividida ao olhar para o rosto da criança, porque ele se parecia com Mark e M. Ver Mark e M sentados juntos e alimentando o bebê me fez desmoronar. Escrever isso me faz parecer um caos. Eu disse a eles que precisava me reconciliar com eles para seguir em frente com minha vida. Minha voz tremia quando disse a eles que queria que Mark me perdoasse pela traição e M por tudo que fiz a ela. Descrevi como minha vida havia se tornado terrível após o que fiz. Abri meu coração e pedi desculpas por tudo. Quase me sufocava de tanto chorar e confrontar meus erros. Amy entregou o bebê a Mark e correu para me abraçar. Mark disse que já me perdoaram há muito tempo e que nunca me desejou mal. Pedi a Mark que se juntasse a mim na terapia de casal, porque eu precisava falar abertamente sobre minha traição na frente de Mark e do meu terapeuta para seguir em frente com meu passado. A atmosfera inteira mudou. Eles ficaram chocados ao ouvir minha exigência. Vi Amy olhando intensamente para Mark, esperando que ele respondesse. Ela já havia cativado a mente de Mark, e como ele poderia me ajudar? Ele disse que já me perdoou, mas não poderia me ajudar mais. Disse que desejava tudo de bom para mim, mas, naquele momento, sua família era sua prioridade. Sua família agora era Amy e o bebê. Eu costumava ser sua vida, agora não sou ninguém para ele. Intlorei trazendo a tona que precisava de ajuda para superar essa depressão e que ele era o único que poderia. Ele me olhou, mas viu um olhar vazio e frio em seus olhos. Vê-lo me machucar na frente dele o fez parecer indiferente. Seu olhar parecia vazio e frio. Então ele disse que não podia fazer nada além de me perdoar. Disse que já havia desistido de sua casa e de metade de seus bens sem fazer alarde e viveu na miséria por dois anos para reconstruir sua vida. Continuei chorando e suplicando por ajuda, mas ele parecia irritado. Disse que precisava ir trabalhar, levantou-se e imediatamente me pediu para sair também. Disse que era hora de o bebê tirar uma soneca, então eu precisava ir embora. Continuei pedindo ajuda a ele, que desviou dizendo que poderíamos falar sobre isso mais tarde, pois estava atrasado para o trabalho e Amy estava ocupada fazendo o bebê dormir. Nunca me permiti me rebaixar tanto na frente de alguém como estava fazendo na frente de Mark repetidas vezes. Estava literalmente de joelhos, implorando a ele para me ajudar a sair dessa depressão, mas tudo caía em ouvidos mocos. Acho que eles tinham se vingado completamente de mim e devem estar satisfeitos celebrando sua vitória, comigo me sentindo humilhada e mentalmente torturada. Saí da casa deles. Quase perdi a cabeça enquanto dirigia de volta para minha casa. Queria que algum veículo viesse e batesse no meu carro. Minha vida e minha cabeça eram um caos total. Passei o dia inteiro uivando e chorando após voltar da casa deles. Tive que escrever isso porque estava sufocando por dentro. Sei que alguns de vocês me rotulariam como uma fraudadora que está apenas inventando essa história. Alguns de vocês me chamariam de psicopata, alguns de vocês me chamariam de traidora e diriam que eu mereço tudo. Talvez eu seja tudo o que vocês me rotulam. Às vezes, a realidade é muito mais complexa e cruel do que a ficção. Posso ser uma fraudadora, posso ser uma psicopata traidora, mas também sou uma vítima. Sim, traí Mark, e não me orgulho disso. Foi um erro grave meu, mas quem não comete erros na vida? Alguns de vocês têm a sorte de sair impunes de seus erros, e alguns de nós, como eu, acabamos pagando um preço alto, mesmo com nossas vidas. Lamento por chantagear e ameaçar ele. Sei que estava errada. Fui má pelo que fiz a ela. Mas agora, a alegria e a felicidade dela cortam minha alma. Nunca odiei mais do que agora, mesmo que eu seja mais madura. Também estou mais quebrada e com mais ciúmes dela. Sou a ovelha negra silenciosa da minha família, o brilho foi para minha irmã. Ela roubou tudo o que havia de bom na minha vida. Perdi tudo, perdi o amor e o respeito da minha família e de Mark, que era meu orgulho. Nunca terei filhos com um homem que amava tanto. Ele me tirou tudo de mim, e eu nem posso gritar alto para aliviar a pressão porque sou a má, sou a traidora aos olhos de todos. Estou presa em uma garrafa de vidro em alto mar, flutuando sem esperança. Por favor, não leve a minha honestidade de ânimo leve. Me digam como posso sair disso. Como é bom um final feliz. Na sua angústia, eu encontro a tranquilidade, e a sua miséria me enche de alegria. Essa história é inacreditável. Kendra é uma narcisista que continua acreditando que ela é a vítima dessa história. Ela provou por suas próprias palavras e ações que ela é tudo. Menos vítima. Ela é uma irmã e uma pessoa horrível. Ela não suporta o fato de que suas vítimas tiveram um final feliz, que Mark a rejeitou, e que ela não é mais o centro das atenções de todos. Incrível que ela tenha a ousadia de postar sua história esperando que alguém valide suas ações. Ela não tomou nenhuma responsabilidade por suas ações. Ela merece tudo o que está sofrendo. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho